No dia 19 de abril, pelas 21h, vai acontecer uma memorável noite de jaz solidário, no Hotel Dona Inês, em Coimbra. Uma iniciativa do Rotary Club de Coimbra, com a participação de José Cid e o sempre atual Clube de Jaze do Orfeão, mas também com o seu contemporâneo Acid Jaze Project, único e imperdível. Obrigado.